Book 2 16 Estações do ano e tempo Estas são as estações do ano. Estas são as estações do ano. A primavera, o verão, a primavera, o verão, o outono, o inverno, o outono, o inverno. O verão é quente. No verão faz sol. No verão gostamos de passear. O inverno é frio. No inverno neva ou chove. No inverno gostamos de ficar em casa. No inverno gostamos de ficar em casa. Está frio. Está frio. Está a chover. Está a chover. Está vento. Está vento. Está calor. Está calor. Está sol. Está sol. Está bom tempo. Está bom tempo. Como é que está o tempo hoje? Como é que está o tempo hoje? Hoje está frio. Hoje está frio. Hoje está calor. Hoje está calor.